Música Bila betaku lindu Bila betaku sayang Bila betaku terpisah Jauh Tau yang ada di hati Tau yang ada di hati Bila bet tenants Bila betaku Tau yang ada di hati Bila betaku Bila betaku Bila betaku Bila betaku Bila betaku Layi Gila betaku Bila betaku Se o ano é só para a vida Fiala é tão lisa Já não é tão linda Sem dúvida de mim Tegando lá Não é tão linda Amém. 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 Amém.